Oi pessoal, esse é o outro desafio mais ou menos com cartas, então bora começar. Você vai estar revelando o truque, né? Mas primeiro eu vou fazer o truque normal e depois eu vou revelar. Então vamos começar. Pegue uma carta. Memorize a carta. Me dê a carta. E a sua carta é maior ou menor do que essa? Menor. Menor? Menor. Tá. Então vamos embaralhar. Tô aqui embaralhando, gente. E agora? Sua carta. Por acaso. É esta. Esta mesmo. Tem como fazer mais uma vez? Sim. Então vai. Pegue a sua carta. Memorize a sua carta. Pegue a sua carta. Sua carta. Sua carta é maior ou menor que essa carta? Menor. Menor. E eu vou fazer mais uma vez. E agora? Eu vou fazer mais uma vez. E agora? Eu vou fazer mais uma vez. Por acaso Essa? Essa mesmo Agora a gente Eu vou nivelar a mágica Vamos começar Quando você fizer assim A pessoa vai pegar a sua carta Quando ela pegar, ela vai memorizar Essa carta Daí quando ela te der Vai tá assim, né Daí nas minhas costas Quando você tiver tipo com a mão Nas suas costas Você vai colocar a carta assim Daí quando você falar A sua carta é maior ou menor que essa Você vai olhar a carta dela Daí ela vai falar Daí quando você voltar A carta aqui atrás Você vai virar essa carta aqui normal Daí você vai tirar Vai embaralhar Sendo que você já sabe qual é a carta Que é essa daqui Daí você vai embaralhar Embaralhar, embaralhar Não importa quantas vezes embaralhar E nem o jeito Você sempre vai saber qual é a carta Só tô procurando pra provar pra vocês Essa daqui É só você memorizar bem a carta Tipo quando você virar e falar Que é maior ou menor Você tem que memorizar bem Essa carta que você tá vendo Então eu seguro bem aqui na ponta Pra eu conseguir ver Qual que é a estampa e o número Então a gente já pratica É isso, né E se vocês não sabem Meu tiktok Eu vou falar já É bia defa9 E o meu instagram É bia defa oficial Então é isso, gente Beijos Tchau